A partir de agora, mães que foram atendidas pelo SUS vão poder avaliar os serviços prestados desde o pré-natal até o parto da criança. A iniciativa faz parte da rede Cegonha, criada no ano passado para dar um tratamento mais humano à mãe e ao recém-nascido. Os contatos são feitos por telefone pela ouvidoria do Ministério da Saúde. Adriana teve bebê há dois meses. A mãe da Maria Eduarda teve uma gravidez de risco e fez o pré-natal e o parto pelo Sistema Único de Saúde. Adriana já recebeu a ligação da ouvidoria geral do Ministério da Saúde e aprovou a iniciativa. Foi maravilhoso saber que eles se preocupam, não só comigo, mas as outras mães que estão passando pelo que estão passando, que têm gravidez de alto risco. Então, para mim foi tudo de bom. De acordo com o diretor ouvidor do Ministério da Saúde, Luiz Carlos Bolzan, é importante para a qualidade da rede Cegonha que as mulheres respondam às questões feitas pela ouvidoria. A nossa intenção é poder aproximar o Estado brasileiro através da ouvidoria da população de mulheres que utilizam o SUS para fazerem os seus partos, os seus pré-parnatais e terem os seus filhos. A importância é nós darmos voz à população brasileira para que ela possa avaliar o serviço que ela mesma utiliza. Num primeiro momento, 75 mil mulheres devem ser consultadas sobre os serviços prestados no SUS. A partir das opiniões apresentadas, o Ministério pretende promover adequações no sistema. Dessa forma, nós podemos avaliar o tipo de resposta que as mulheres dão, o grau de satisfação que elas têm e os tipos de reclamações ou denúncias mesmo que elas possam vir a fazer. Nesses últimos casos, nós teremos informações suficientes para podermos fazer adequações e ajustes, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério junto com as gestões locais, municipais e estaduais. As primeiras mulheres entrevistadas fizeram os partos nos meses de março e abril deste ano. Quem quiser fazer avaliação e ainda não recebeu o telefonema, pode ligar para o Disque Saúde ou acessar o site do Ministério.